Na era das redes sociais, o paradigma não é se temos amigos, mas quantos amigos nós temos. Mas hoje viemos em busca de uma resposta, o que é a verdadeira amizade. Há 20 anos, essas amigas reúnem-se para cumprir a tradição, comemorar a amizade e divertir. Afinal, é dia das amigas. São amigas muito boas, a gente vem todos os anos para comemorar isso. Já tem quanto tempo que a senhora comemora aqui? Há muitos anos já. Minha amiga, minha filha, uma amiga mas que falta ali, outra amiga, uma cunhada e uma filha. Dizem que as filhas são as nossas melhores amigas, você tem duas aqui. Há quanto tempo vocês comemoram e como são essas noites? Já desde mais de 20 anos, ela já tem, vai fazer 40, já foi a mais de 20. Outra não veio porque ela teve uma bebê pequenina. É uma noite dedicada a elas, as gargalhadas, a celebração do maior vínculo que pode existir, a amizade. É um pretexto que transforma uma quinta-feira comum em um dos dias mais felizes do ano. Mesa farta, amigos próximos e um espetáculo muito esperado. A gente tem que usar a espera do melhor. E vocês trouxeram aqui alguns equipamentos, vamos dizer assim, o que é isso? Isto é para o ruim. Ah, é uma palhinha. É uma palhinha. E a escolar? A escolar é para apetear. Então vai lá. Para apetear. Ok. E aquilo ali? Isso é para escutar, para ver se está tudo a funcionar. Ok, então escuta o coração aqui da sua amiga. Olha, 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 já não funciona. Em época de amizades virtuais, esta data se torna ainda mais importante. Amizade verdadeira é, a gente tem amigas verdadeiras, só que não há muitos já. Já há pouco. Ainda tem muitos, quatrocentos e tal, mas praticamente não falo com todos. Pois é. E amigas verdadeiras são quantas? Ah, meia dúzia. Que está aqui comemorando hoje? Tenho as filhas e mais três ou quatro para aí. Não há mais. Um brinde à noite, um brinde à alegria. Neste lugar que tem a tradição de festejar a amizade. A verdadeira amizade é amor, em primeiro lugar de tudo. Compaixão. Mas o ombro amigo está lá para levantar, trabalha nos momentos bons, nos momentos bons. E divertir também. Tem muitos amigos, mas amigas... Mais de mil? Mais de mil e tal. Mas amigas e amigas têm muito poucas. Por exemplo, quantas? Quantas por doido? Talvez umas quatro. Amigas, mesmo que sei que posso contar, é quatro amigas. É mais do que uma celebração. É um reforço da amizade. É quase um perpetuado convívio. É uma forma de refletir sobre quais os valores estão associados a este sentimento. Uma amizade verdadeira tem que haver sempre honestidade. Ou seja, não é só dar palmadinhas das costas e dizer, és meu amigo. Seja para o bom, para o mal, sempre verdadeiros. Isso para mim é o que vale tudo. Acima de tudo alegria, amizade e também muito divertimento, que é isso que nós precisamos. Faz muito bem um grupo de amigas nos divertirmos ao máximo. Divididas em grupo, fantasiadas ou com acessórios, cada grupo tem a sua identidade, que representa o vínculo de cada uma. É também um dia de celebrar a liberdade. A amizade verdadeira é sermos amigas umas das outras, tanto nos momentos bons como nos momentos mais. Neste grupo, aprende-se bem cedo o valor da amizade, da partilha e da alegria. E também ensina-se que as amizades não têm idade. E nessa mesa, as idades variam entre 10 e 60 anos. Uma gracinha na garrafinha, ninguém merece, está seixando. Gente, o que é outra coisa? São as lindas e vamos arrasar os chinelos. Alex faz apresentações e quando vem a terceira, fica sempre surpreendido com a receptividade. Numa única noite, chegou a fazer oito apresentações. Aqui é sempre uma loucura, cara. Eu gosto muito de vir para a ilha porque o calor humano aqui parece diferente, está entendendo? As mulheres aqui ficam mesmo à vontade. Curtem o show, não é aquela coisa só de vou ver um homem tirar a roupa, não. Elas apreciam o show. Então é gostoso você vir e sentir isso, falar, poxa, que legal que eu agradei. Já fiz quatro, então vou fazer mais três ainda. Sônia, há mais de 10 anos, organiza a Noite das Amigas. É o dia mais importante do ano para mim. Então hoje que fui para o strip, o strip foi buscar roupa. E foi a primeira vez? Não, já fui há uns anos, mas hoje foi. Adorou. É o dia mais ali. É o dia que as mulheres estão mais malucas. O dia das amigas é todos os dias, mas o dia para festejar, festejar é o dia das amigas mesmo, não é? Já diria Mário Quintana, a amizade é o amor que nunca morre. E por aqui, na terceira, celebra-se. Música Música Música